Música Claudinei Oliveira, após a vitória do Botafogo sobre o Guarani, por 2x0. O Claudinei aqui mantém 100% de aproveitamento como um andante, né? O Botafogo tinha vencido nas mãos dele ainda de primeira por 2x1, São Paulo por 1x0 e agora o Guarani por 2x0, apesar que o jogo hoje foi em São Bernardo. Claudinei, a primeira pergunta do Nando Medeiros, está aqui parabenizando pela vitória e segundo a estratégia optar por entrar com um time mais seguro e forte na marcação. Depois voltar com o Afim e o Ronald, fechando o time mais leve e rápido. Foi por essa estratégia ou por necessidade física que você colocou o time? Obrigado, Nando, pelas palavras aí. As duas coisas, né? A estratégia, porque a gente sabe que o Guarani é uma equipe que joga com 4x0 no meio, joga com losango normalmente, vinha jogando assim durante todo o campeonato. A gente achou, para iniciar com 4x0 no meio, campistas também, seria mais fácil a gente encaixar, né? Se você observar, nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, a gente encaixou, fez o losango, espelhou o esquema do Guarani. Foi onde a gente deu uma melhorada, conseguimos pressionar a saída de bola e quase fizemos o gol. Mas eu reconheço o Guarani, teve mais que dominio territorial no primeiro tempo. E a questão física pesou também, a gente procurou colocar os jogadores que tinham mais minutagens de treinamento, que perderam menos sessões de treino, que estavam mais prontas, na nossa opinião, em cima do relatório da comissão técnica, da preparação física, que estavam melhor condicionados fisicamente. Ok. Agora a pergunta do João Fagiolo, do Globo Esporte.com. Como foi a conversa no intervalo com os jogadores? Houve um domínio do Guarani e algumas chances criadas no primeiro tempo? Acha que seu time estava com a marcação muito baixa. E quais foram as mudanças táticas na segunda etapa para melhorar, para melhorar o time, especialmente na marcação? Sim, eu acho que a gente encaixou a marcação, como eu falei na última resposta minha, nos últimos minutos ali, 10, talvez 15 minutos do primeiro tempo, quando a gente espelhou o losango que o Guarani usa, a gente conseguiu adiantar a marcação, marcar a saída de bola, né? Criamos dificuldades, roubamos algumas bolas, infelizmente não conseguimos concluir com felicidade. E o Guarani teve sim domínio territorial, mas chances claras de gol, não tiveram tantas chances assim claras de gol, mas tiveram domínio territorial. Mas aí tem que ressaltar o bom trabalho da linha de defesa, o encaixe de área do Jordan e do Robson, foram ganharam quase todas as bolas no jogo aéreo. E com relação à conversa no intervalo, a gente mudou a estratégia, né? A gente mudou a forma de jogar. O Guarani estava nos trazendo um certo desconforto pela forma de jogar, com quatro jogadores ali por dentro, a gente optou por criar um desconforto para o Guarani. Adiantar dois atacantes, um de cada lado. Sabíamos que o lateral direito do Guarani estava improvisado, que é um atacante, que é o Renanzinho. Então optamos por explorar e correr mais risco, até porque a gente tinha dois jogos para conseguir uma vitória, pelo menos, né? E talvez o empate ajudasse na outra partida. Mas podendo ganhar hoje, não vamos esperar para ganhar domingo, né? Então a gente procurou correr o risco, optou por correr o risco. Acho que fomos premiados, tivemos boas chances, poderíamos ter feito mais gols. O Guarani teve uma bola na trave também. Pressionou a gente inteligentemente, até pela questão física. Paramos de marcar a saída de bola, baixamos um pouquinho as linhas no segundo tempo e conseguimos a vitória. Agora a pergunta do Reginaldo Decares, da CMN. Valdinei, entrar com dois homens de área na tua cabeça, já pensava no segundo tempo, colocar um de beirada para matar o jogo? Ah, os dois homens de área é aquilo que a gente falou, em cima da quantidade de treino que eles tiveram. Os dois atacantes vinham treinando bem, a gente vinha, a imprensa não estava podendo acompanhar, mas a gente vinha fazendo treinos dessa forma. Um bom aproveitamento, tanto do Teng quanto do Gustavo, a gente conseguia fazer vários gols nos treinos, e sabíamos que o Guarani nos possibilitaria. O Guarani é uma equipe que sofreu alguns gols de jogo aéreo, durante o campeonato, de jogada aérea, como a gente acabou fazendo um gol de falta ali no primeiro gol nosso, uma falta lateral. Agora, a estratégia era essa de ter os dois na área e ter a imprensa de área e os cruzamentos. Infelizmente, os cruzamentos não saíram, não conseguimos tanto chegar no fundo e fazer os cruzamentos. A estratégia acabou não funcionando tanto na parte ofensiva como a gente esperava. E aí, no segundo tempo, a gente optou por... Não é que uma coisa já estava pré-determinada, não, mas a gente tinha... Sabíamos que tínhamos o Rafinha e o Ronald, e foi uma coisa que a gente pontuou, numa reunião da comissão, a gente conversou a respeito disso. Se a gente já sai com três atacantes, vamos de pouco, agora a gente tivesse feito um a zero na gente, a gente ia fazer o quê depois? Botar cinco atacantes, seis, aí você não tem como mudar, como ser mais agressivo. Então, a gente pediu sair com dois atacantes apenas, independente de características, para ter esse leque de opções. No segundo tempo, a gente tinha Murilo, tinha Rafinha, Ronald, Diego Cardoso, Eloqueta, torcemos muitos atacantes, justamente, sabíamos que poderíamos ter que correr atrás do resultado. O Rodrigo agora perguntou do Jorge Vinícius, da TV Tati. Em qual momento da partida você teve convicção que o Botafogo poderia ser com a vitória? Pois a equipe tomou uma bola na trave no final, que quase desigualou no trabalho todo. Sim, antes da bola na trave, a gente teve uma chance clara de gol com o Kaique Sá, infelizmente, talvez ele não tenha tomado a melhor decisão, e no contra-ataque a gente tomou a bola na trave, você não pode tomar um contra-ataque ganhando o jogo, mas assim, certeza da vitória eu tive quando o Matheus Anjos fez o segundo gol, ali a gente teve a certeza. Enquanto você está ganhando por um gol de diferença, a qualquer momento, um escanteio, uma falta lateral, você pode sofrer o gol de empate. Então, a gente estrategicamente baixou as linhas, mas tivemos vários contra-ataques, poderíamos ter matado o jogo, mas certeza da vitória é difícil. No segundo você abre dois, três gols de vantagem, ou então fizemos o segundo gol em cima do final da partida, próximo ao final da partida. Mas eu tinha convicção, sim, que os nossos atletas tinham sido ao máximo, como a gente conversou na última entrevista que eu dei, que pedimos um voto de confiança para o torcedor, porque nos treinamentos eles estavam se dedicando muito, e a gente sabia que eles iam fazer a mesma coisa no jogo. Pergunta agora do Wilson Rocha, do Davos Esportes. Hoje o time teve uma postura diferente e satisfatória. Por que o time não teve essa mesma postura nos jogos anteriores, já que você trata da mesma equipe, Claudio? Aí, então, Rocha, aí, assim, anteriores, quando, né? Desde que eu estou aqui, para mim, o empenho, parte de empenho, de dedicação, sempre foi satisfatória, e sempre foi muito boa. E sempre, já apontuei várias vezes, vou me tornar repetitivo, mas o jogo da Inter de Ribeira, a gente não fez um bom jogo, vencemos, e vencemos na vontade, né? Contra a Ferroviária, não faltou vontade, contra o São Paulo, não faltou vontade, contra o Oeste, não faltou vontade, fizemos um grande jogo contra o Oeste. Então, acho que da minha parte, eu tenho falado muito isso. O dia a dia que a gente vê dos jogadores, todos se dedicam muito, todos estão muito empenhados. Hoje o pessoal que estava de fora, torcendo o tempo todo, incentivando, acho que o pessoal que viu pela televisão, consegue ouvir as manifestações do banco de reserva, todo mundo o tempo todo incentivando. Então, é um grupo muito unido, os jogadores muito responsáveis, infelizmente, passaram por um bom aumento na competição, mas se Deus quiser, a gente vai concluir com felicidade esse Campeonato Paulista. Agora, uma pergunta do João Vitor Cristóvão, como você pensou o jogo no início, colocando o Matheus Anjos na beirada? Depois que ele foi para o meio, o time melhorou bastante, você concorda com isso? Como eu falei, nós pensamos em igualar o número de jogadores, né? O Guarani joga com 4 mil campistas, a gente quis igualar, jogar com 4 mil campistas, no primeiro momento, optamos por deixar o Matheus de lado, até porque a gente tinha dois jogadores de área, difícil você manter o Matheus por dentro, com dois de área, você teria sempre uma lateral, um corredor livre para o adversário atacar. Então, a gente optou no primeiro momento por os dois meias pelo lado, assim como joga o Flamengo, o Flamengo joga com dois meias pelo lado, se a gente for, não estamos comparando um time com o outro, mas não é nada de absurdo, você joga com meias pelo lado, desde que eles saibam usar o espaço, flutuar atrás de anive volantes, isso aí faltou um pouquinho, até porque a gente não estava conseguindo acertar dois, três passos e fazer essa transição com mais qualidade. Mas assim, eu pensei em ter os leques de opção para ter as alterações táticas, a gente poderia com essa mesma equipe, como fizemos, mudar para o Losango, então poderíamos até, a gente hipoteticamente, abrir o Gustavo numa beirada e o Calabres na outra, fazer um 4-2-3-1, a gente, sem mudar a peça, a gente conseguiria mudar o esquema durante o primeiro tempo, foi o que a gente fez no último terço, no último quarto do primeiro tempo, a gente optou por fazer isso. Pergunta do Felipe Melo, da Rádio CBN, você sentiu que o Porta Fogo estava no mesmo condicionamento físico do Guarani, Claudinho, durante o jogo? Não, cara, difícil de falar, a gente não tem os números do Guarani, não sei se a sessão de treino a mais que o Guarani fez que a gente, mas assim, os jogadores, a entrega que eles tiveram, não deu para sentir isso, deu para sentir que em algum momento o Guarani conseguia jogar, porque é uma equipe que vem num momento bom no campeonato, vem desde o início do campeonato da competição fazendo bons jogos, já tem um treinador que está desde o ano passado, mantém um trabalho, mantém uma forma de jogar, é uma equipe que toda hora que recomeça o jogo, às vezes está na linha do campo de ataque, atrasa a bola para o goleiro e começa tudo de novo, uma equipe difícil de enfrentar quando você precisa ganhar, porque se você também começar a se expor muito, você corre e se toma o gol. Então, na parte física, não sei te falar se está muito melhor que a nossa ou não, porque eu acho assim que os nossos jogadores se doaram ao máximo, por isso sentiram, era normal que no final do jogo tivesse um decréscimo na parte física, mas aí mostramos a força do grupo, fizemos cinco substituições, o pessoal entrou, deu conta, pena o Ronald que acabou se sentindo ali, teve que sair, entrou, ficou pouco tempo em campo, mas o Murilo vinha treinando bem como Ferreira, eu acho que do jeito que foi foi bem legal, porque todo mundo que vinha se dedicando, assim como todos, o grupo foi valorizado por termos feito as cinco trocas. Rodinei, como você classifica essa vitória do Botafogo sobre o Goleiro? Ah, é importantíssima, eu acho assim, a gente chegou a 11 pontos com três vitórias, saímos da zona de rebaixamento, falava para eles na projeção que era importante, é importante você entrar na última hora fora da zona que mostra que você só depende de você, então conseguimos o objetivo, não temos que nos acomodar, temos que fazer um bom jogo contra o Red Bull, com inteligência, com calma, com cautela, mas jogando para ganhar o jogo, com a melhor estratégia, analisar o adversário, eu falava isso nos programas que eu fui, que falavam de o que a gente pensava, a gente pensava como são duas decisões que você tem que jogar de acordo com o adversário, então hoje a gente montou uma equipe inicial pensando como o Guarani veio, no segundo tempo a gente fez as trocas pensando o que a gente podia levar uma tarde no segundo tempo, e agora vamos estudar o Red Bull nesses dias que nos restam aí, pegar firme nesse tudo do Red Bull, ver o que tem de possível deficiência no jogo deles, isso que é difícil, é uma equipe muito boa, muito qualificada, mas vamos buscar fazer um grande jogo lá e conseguir manter o Botafogo na primeira divisão. Uma pergunta aqui é do Geraldo Neto, da REC TV, o Bragantino é um adversário duro na próxima rodada, o Bota vai usar a mesma estratégia, a mesma arma de jogo, um time fechado, seguro, jogando contra-ataque? Assim, o Bragantino é muito duro, mas a gente tem que incomodar o adversário, a gente não pode só se defender, a gente tem que se defender, mas tem o escape para os contra-ataques, então vamos pensar, vamos ver que a gente vai ter a disposição, ver como os jogadores vão reagir depois do jogo, foi importante que o Bolt não tomou o terceiro amarelo, que estava pendurado, os que iniciaram, nem o Kaique que entrou depois também não tomou o terceiro cartão, enfim, temos todos à disposição, vamos ver a situação do Ronald, e descansar bem os jogadores, que vai ser uma nova batalha, é um jogo muito difícil, então a gente tem que, mais uma vez, ir buscar a superação, buscar fazer um grande jogo, e buscar a vitória, terminar da melhor maneira possível o campeonato. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri